Olá pessoal, mais um vídeo, aula de número 41, sobre a manutenção no pandeiro. Então eu estou aqui, desmontei esse pandeiro, que isso é de 12 polegadas, estou fazendo a manutenção nele. Redirei as platinelas, então a platinela quando ela é desmontada, você ainda que não viu, vai ver que é assim. Então temos aqui, é tipo concha, e aqui no meio, é o abafador. Em alguns casos, dependendo do tipo da platinela, é necessário dois abafadores para diminuir os barulhos da platinela. Então aqui está. Eu tinha gostado num vídeo um tempo atrás, sobre como é que retira esse pino aqui. E eu disse que com o alicate você consegue levantar. Sim, em alguns casos você consegue levantar, só que em outros casos você não consegue. Então o que você faz? Então imagina que esse pino aqui, não consigo pegá-lo. Normalmente eu uso uma turquesa pequenininha, para poder retirar o pino. Então o que você vai fazer? Vai pegar uma grosa pequena e fazer o recorte, até que você consiga alcançar o pino e puxar. Para que você consiga, basta você pegar e puxá-lo para cima. Ok? Então aí está como é que se faz para retirar. Então eu retirei todos, esses suportes aqui dos puxadores eu já comprei. Então na internet você consegue comprar esses suportes, por isso não é caro, né? Em lojas também especializadas também é possível, mas depende do local, você não vai ter acesso a essas lojas, porque é muito longe de onde você mora. Então pela internet você consegue comprar esses suportes aqui dos puxadores, ok? Então esses são os pontos. Agora eu vou mostrar para vocês, como é que se faz para desamassar as platinelas. Então aqui está um exemplo de uma platinela amassada. Então eu uso uma madeira e uso um martelo bola. Então vai colocar aqui os suplementos, bater com a parte de bola e aí você desamassa a platinela, certo? Então se você achar que não está bom, você vai aqui, você vai bater muito forte, suficiente para não ter desamassada a platinela. Uma coisa que você pode fazer também, para ver se ela está certa, é apoiar uma superfície plana. Apoiando a superfície plana, você gira ela, verifica se ela tem algum lugar que está mais alto que o outro. Porque ela tem que trabalhar sempre uma junto com a outra, bater nesse sentido aqui. E também acontece com o abafador. Verificar se o abafador está correto, se ele não tem rebarba, se ele tiver alguma rebarba, você vai pegar uma pequena lima e dar uma tirada das rebarbas, porque senão ele não vai ser, não vai apoiar de forma homogênea aqui a platinela no abafador. E no caso dos abafadores também é a mesma coisa, se ele estiver amassado, você vem aqui e continua usando a madeira para poder fazer o acerto. Então no caso da platinela e do abafador, você pode comparar com outros para ver se está corretamente. É igual a com 46, tá? E eu vou passar a limpar os abafadores e também tirar o pó das platinelas. E com a mesma flanela, vou aproveitar e tirar o pó do arco do meu pandeiro. Claro que você só vai fazer manutenção. Quando você vê que o seu pandeiro está com as platinelas com corte ou amassadas, eu já falei em outro vídeo que você não pode derrubar o pandeiro, tem que tomar todo cuidado com ele, não pode deixar no sol. Todo cuidado é pouco, porque esse instrumento é muito bom e quando você precisar dele, ele vai poder emitir o som que você precisa. E aqui pessoal já está montada a platinela, o pandeiro, está com as duas platinelas, o abafador e o pino está aqui em cima. Então quando você for colocar o pino, ele não pode ficar para cima. Ele tem que ficar paralelo, de forma que como o couro vai rodar, vai ficar aqui por cima. Se você deixar o pino alto, ele vai rasgar o couro. Então presta atenção na colocação do pino aí, tá? Para você não ter nenhum problema aí. Então aqui você pode até, a batidinha aqui ó, com o martelo, e aí vai ver que está paralelo. Então vai passar o dedo, não pode sentir o pino, ok? E aí pessoal, já está montado, agora o próximo passo que eu vou fazer é colocar o couro, tá? Esse couro aqui é o couro P2, leitoso P2, tá? E eu vou colocar aqui o arco e consequentemente colocar os puxadores para poderem fazer a afinação do pandeiro. Apenas uma dica aí na colocação do couro, você coloca normalmente em X. Coloca um desse lado, coloca outro do outro lado, tá? Pula um e coloca o outro e sucessivamente, tá? Até todos os puxadores estejam colocados. Detalhe importante quando for colocando os puxadores, você vai apertando somente com a mão, tá? Depois, e vai usar a chave para dar o aperto final. E aí pessoal, então já está concluída a manutenção do meu pandeiro, foram colocados todas as patineras, os puxadores, ok? São todos, agora o próximo passo, eu vou fazer a afinação do meu pandeiro, ok? Então vocês mesmos podem fazer a manutenção do pandeiro de vocês, e aí vocês vão pegar até mais gosto por isso, né? Pode até trabalhar fazendo manutenção de pandeiro e de outros instrumentos de percursão também, que não tem segredo, ok? Então fica a dica aí, como é que se faz para fazer manutenção do pandeiro. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Até breve, até o próximo vídeo.